O caminho da sustentabilidade. Nós temos aí não só CPIs dos atos antidemocráticos que eles estão tentando emplacar, mas eventualmente até uma CPI das americanas atrapalha ou ajuda? Depende do objetivo da CPI, sabe? Porque às vezes, sabe Deus o que está... Nós temos uma CVM que está apurando as coisas. Isso tudo já foi parar no Ministério Público, no Judiciário, já está todo mundo envolvido. Se o Congresso, na sua independência, imaginar que ele tem condições de ajudar a esclarecer mais, agora, se for para criar mais confusão, não é bom. Agora, se for para ajudar o país a saber o que de fato aconteceu, agora, as medidas no âmbito do Executivo estão sendo tomadas para pôr em pratos limpos o que aconteceu nas americanas. Eu sou o maior interessado em saber o que aconteceu lá, porque isso pode afetar a credibilidade do mercado de capitais no Brasil, pode ensejar uma legislação mais dura que eventualmente a gente não tenha. Então, o Ministério da Fazenda não vai fazer conta que não seja o interesse nacional e as medidas necessárias para sanear. Ali, talvez, o presidente da República tenha se precipitado, ministro. O presidente Lula declarou que ele achava que era uma fraude cometida por alguns dos principais acionistas da americana. Ele se precipitou? Que é fraude, acho que não tenho a menor dúvida, né? Mas ele deu o nome do fraudador. É. Eu sempre espero transcorrer, até porque eu estou no Ministério da Fazenda, mas enfim. É uma fraude grande, é uma fraude que abalou o mercado, porque é 0,5% do PIB, não é uma coisinha. Está afetando a economia, está afetando os humores, está afetando o Banco Central, está afetando tudo. O bancário brasileiro sofreu um golpe grande e os bancos são os primeiros a dizer que foi fraude, né? E, obviamente, que as suspeitas são legítimas, mas tem autoridade para apurar até onde vai a responsabilidade.